Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver nem mais um amigo E não tiver ao seu lado quem lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus me dará A salvação e a solução Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Me dará A salvação Só Jesus Só Jesus Nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus Jesus Guiará Nossos pés No caminho mais certo Basta Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Te dará A salvação A salvação A salvação Só Jesus Só Jesus A salvação A salvação A salvação J & C J J J J J 他 J